Em três meses de atividade, o Projeto Baltazar Júnior já levou ao Teatro Municipal 615 jovens alunos de toda a Madeira. Na nova temporada foram desenvolvidas parcerias com grupos de teatro e associações culturais da região. Bom dia! Bem-vindos ao Teatro Municipal Baltazar Dias. Está bem? É a primeira vez que estão cá? Não! Não! É a segunda! É a segunda! Vamos lá ver! Tem uma data? 24 de 2 de 1924. 1824! Nós já tivemos um teatro na cidade do Funchal, está bem? O seu nome era o Funchalense. Esse teatro, o edifício, ficava ao pé da Fortaleza de São Lourenço. E esse teatro, portanto, já estava as suas condições físicas um bocado degradadas, certo? E era necessário um novo teatro para a cidade do Funchalense. E a recolha caiu aqui nesta área. É assim que começam as visitas, desde o início do projeto Baltazar Júnior, em abril deste ano, já passaram pelo teatro 615 alunos. Já contemplamos várias escolas, desde Campanário, Machico, Santana, portanto, é um projeto que vai proporcionar a crianças os seus primeiros contactos com o teatro. E um dos objetivos, uma das missões do teatro Baltazar Dias é criar hábitos culturais e a formação de novos públicos. Este andar, o andar principal, pode ir diretamente ao palco. E o nome deste camarim, nós chamamos a Unice Melhoz. Vocês conhecem a Unice Melhoz? A aprendizagem fora da sala de aula é muito importante. Não só para a aprendizagem dos conteúdos, mas também para estas dinâmicas de grupo, para a aprendizagem em conjunto, aprendizagem uns com os outros. E até para desenvolver também o espírito crítico. Eu penso que fora da sala de aula há outras formas de aprender. Nós, no Outtunnel, vamos ver duas portas, que eram dois caminhos secretos, que nós utilizávamos, nós cidados, não é? Quando os piratas vinham nos atacar, nós fugíamos. Para além de conhecerem os segredos do teatro, os jovens visitantes têm também a oportunidade de pisar este palco. Uma das coisas que é fundamental é a projeção da voz. É claro que aqui estamos mais juntos, mas isto também faz com que o som se propague, não é? Com que as ondas sonoras cheguem até ali ao fundo da sala e depois voltem cá para trás. Portanto, vamos tentar dizer o vosso nome, agora com mais alguma convicção. Na segunda temporada, o Baltazar Júnior desenvolveu parcerias com o Teatro Experimental do Funchal, Grupo Feiticeiro do Norte, Companhia Beaba da Música, Associação Cultural Casa Invisível e Associação Gato. Um fator diferenciador é que, além de poderem ter estas experiências dentro do Baltazar, também vão à nossa rede municipal de teatros. Ou seja, vão acontecer atividades também no Teatro Experimental do Funchal, no Cine Teatro Santo António, como também na Zona Velha, portanto, no Balcão de Cristal. São proporcionadas esta rede, os nossos autocarros, portanto, vão buscar as crianças às escolas e vão levá-las, mediante marcação, a estes dois polos de teatro também. Fazer teatro hoje em dia é muito diferente do que há 100 ou 200 ou 300 anos atrás, tendo em conta que o teatro tem milhares de anos, como vocês sabem. Já devem ter estudado isso na escola, certo? Decidimos fazer a parecida com o teatro porque acreditamos muito no projeto. Acreditamos que é preciso, aos mais novos também, dar a possibilidade de vir ao teatro e ter a experiência de pisar o palco. Não no sentido de virem logo e começarem a preparar um espetáculo ou a fazer uma grande encenação, mas compreender que, pelo jogo lúdico, pelo jogo dramático, se começa a construir o jogo teatral, se começa a construir a personagem e a personagem depois em relação com o outro e a personagem em cena. E os jovens têm que sentir também um pouco, para valorizar o trabalho dos atores e o trabalho das companhias, que todo este processo é um processo de construção moroso, que não é de um dia para o outro. E depois permite que várias associações possam trabalhar, sensibilizar os jovens e vir também ao teatro. No fundo acaba por ser o teatro a convidar associações e a abrir as suas portas e a ajudar e apoiar muitos grupos e muitas associações teatrais que neste momento na ilha, se não forem estes apoios, acabam por ficar um pouco sem chão. Na página de internet do teatro podem ser feitas as inscrições para as sessões do Baltasar Júnior, que acontecem todas as segundas-feiras. A Câmara Municipal do Funchal disponibiliza o transporte dos alunos e professores.